Bom, na verdade, eu não vejo isso sendo muito falado por aí, mas é algo que precisa ser dito. E isso estamos falando basicamente dos personagens dos campeões Black Hole, né? João, o que que seriam os personagens ou os campeões Black Hole? Basicamente, não é os que você consegue a Kirk ali, não. Basicamente, são esses daqui que você consegue com diamantes, né? Você precisa de diamantes pra poder roletar eles. E aqui existem, né? Como qualquer lugar, existem os comuns, existe o épico, existe o lendário, existe o raro, existe o... Enfim, existe todos. Inclusive, tem até aqui o Jill, né? Que é o mais raro de todos. E uma coisa que é engraçada é que eu vejo, tipo, às vezes poucas pessoas falarem sobre isso, né? E também é algo que eu acabei não tendo muita atenção sobre o que realmente tava acontecendo. Mas, mano, uma coisa que é estranha, eu não sei se isso aqui é script ou o que é isso aqui, mas olha o tanto de Sukuna Black Hole que tem aqui. Cara, isso aqui tá me cheirando a script, véi. Deixa eu ver aqui se tem alguém com Sukuna Black Hole pra cá. Escrito Black Hole em cima. Oxe, cadê os meninos? Bom, eu que não vou ficar procurando. E bem, João, realmente, vale a pena a gente roletar esses personagens? Olha, é aí que tá. A mecânica desses personagens aqui, elas são completamente diferentes, tá? Eu queria muito poder roletar isso aqui, mas agora os robux do pai, ó, tá off, né? Se por acaso voltar aí, quem sabe a gente não roleta aí e tal, enfim. Mas, mano, a minha ideia aqui agora é o seguinte. Eu tenho ali sete mil, nove mil e poucas gemas, né? Diamantes. E eu vou colocar o time de sorte aqui e vou dar uma roletada. É o que eu posso roletar, enfim, é o que eu consigo no momento, é o que vai ser. Eu até poderia, por exemplo, comprar três, é... Três pra abrir ali, mas, pô, mano, eu precisaria subir um pouquinho mais, né, no tower. E eu acho que eu não consigo no tower. Então, vamos lá, mano. Vamos torcer pra gente poder explicar um pouquinho melhor sobre isso aqui. E vamos lá, vou gastar aqui o meu e roletar... Ah, mano, sério? Sério que mesmo com 23 de lã que eu peguei a slime, cara? Tá de sacanagem, mano. Eu já tinha pegado uma slime uma vez. Mas, João, o que que esses personagens aí eles fazem? Qual que é a grande sacada dos personagens Black Hole? O negócio é o seguinte. Eles dão o dano meio que referente, né? Meio que similar a... Similar não. Meio que uma porcentagem do seu campeão mais forte. Ou seja, tipo, se eu vim aqui, ó, e colocar damage, e o Gojo tem 4.8, ele vai dar 50% de dano, né? Então, pra isso poder acontecer, eu preciso estar com o Gojo equipado. Então, deixa eu equipar aqui, ó. E é pra ele dar metade, ó. Então, basicamente, slime aqui, ó, ele tá dando 2.2 bilhões. E é isso, mano. O slimezinho aqui, ó. Eu não sei porque ele não entra quando a gente coloca, tipo, pra equipar os melhores, né? Mas, tipo assim, é que é um personagem comum. É que é um personagem comum. Eu quero fazer o teste pra ver se mesmo o personagem sendo comum vale a pena. Porque eu sei que quando você, tipo, entra no jogo, mano, todo mundo fica naquela, pô, será que vale a pena fazer isso? Será que não vale? Será que... Como que é o rolê? E, bom, eu vou fazer esse teste aqui, vai ser agora, né, mano? Vamos vir aqui no The Tower. E eu vou fazer o seguinte. É, eu vou... Mano, o que que é isso, cara? O que que é isso? Por que que tá todo mundo aqui, cara? Eu vou colocar aqui pra poder bater só no boss. Ó, vamos lá. Eu não... Eu vou colocar aqui o autoclique. Só esse autoclique. Eu não vou colocar o meu autoclique, né? É, então vamos deixar aí. É, vamos ver quanto de DPS vai chegar. Quanto de DPS vai bater. Né? Quanto tempo vai demorar. Se eu vou conseguir derrotar pelo menos aí o boss, né? Ó. 95 milhões. 113 milhões. Os personagens ali estão... Cara, não tá dando muito dano, não. Não tá dando muito dano, não. Pera, será que tem alguma coisa faltando nesse meu time? Tá todo mundo aqui. Todo mundo com item equipado. Ah, só o Coisalique não tá, ó. Deixou eu equipar o... Um Sukuna nele. Aí, pronto. Agora sim, aumenta um pouco o dano. 20% de damage ali é coisa, hein? Vamos lá. Cara, mas mesmo assim, tipo... Tá dando pouco dano, mano. Por que meu time tá dando pouco dano? Ah, é porque esse boss aqui ele tá defendendo. Essa que é a verdade. Lembrei. Tá defendendo ali. Por isso que... Vamos ver, né? Vamos ver se a gente consegue derrotar ele, ó. E passou um minuto... Um minuto já de que começou. E a gente tirou, tipo, 8 bilhões de dano. É. Derrotar aqui a gente sabe que a gente não vai, né? Mas eu quero ver se com ou sem o slime, né? É... Vai fazer diferença. É... Vamos lá. Já daqui a pouco já tá passando mais 30 segundos. E olha, de verdade, mano. É difícil. É difícil. Você, tipo, simplesmente gastar seu diamante ali e não entender o que tá acontecendo. É que, tipo, eu tive azar, né? Eu roletei ali duas vezes. Na primeira veio slime e na segunda também veio slime, né? Tipo, agora eu não tenho mais diamantes. Se eu quiser, eu tenho que colocar com Robux, né, mano? Tipo, eu tinha já até pensado aqui em colocar o diamante aqui mais caro, né? Que que... 2 mil robux dá pra comprar 140 mil. E aí dá pra gente roletar bastante, né? Tipo, eu tinha até pensado em fazer isso aí. Mas, né, assim, dói um pouquinho no bolso. Mas eu quero ver também, né? Porque é um teste, né? Eu não sei se pelo menos, tipo, o slime ali. Porque o slime tá indicando que ele dá metade do meu personagem... Do ano do meu personagem mais forte. Então vamos ver aí, ó. Ó, tá... É... É... 20... 20 segundos. Eu preciso ver quanto de dano, quanto de vida vai tá o personagem ali. Ó, 42 bi, né? Tá. Ele tá aqui, ó. 42.100. Pegou a habilidade. Vamos ver se ele aparece ali antes. Tá. 41 bilhões. Foi o que eu consegui. Então eu tirei 18 bilhões aí nesse tempo. Agora eu quero ver se eu colocando o slime, né? Tipo, isso que é um personagem comum. Mas, em teoria, ele tá falando aqui que ele dá, tipo, 2.4 milhões, né? E a gente precisa também equipar um itenzinho nele. O itenzinho de Kreea, né, mano? Será que tem alguma coisa aqui interessante? Tem... Dá pra gente colocar um tênis. Um tênis no slime, hein? Cadê o slime? É bullying com o slime, cara? O slime não pegou o tênis ali não, hein, mano? E, ó. Ó, como eu falei. Pegou 140 milhões, né? De... De DPS ali, né? Mas vamos ver agora. Vamos ver agora. Vamos ver se realmente faz a diferença. Tipo, é pra fazer a diferença... É pra fazer a diferença. Tipo, não tem nem como pau. Vocês podem ver que o level dele é uma estrelinha. Porque, tipo, ele não vai aumentar o dano. Não vai aumentar nada. Então, ó. Já coloquei aqui. E vamos ver se pelo menos aí a gente bate ou 140 milhões ou alguma coisa assim. Porque, pô, se o personagem ali já vai valer, tipo, o comum já vai valer. Imagina se você pegasse, tipo, o épico, o lendário, o cósmic. Enfim, o cósmic eu acho que é coisa impossível, ó. Vamos ver. 153. O dano do DPS ali já passou um pouquinho, ó. 161. Cara, realmente parece que o bichinho aqui é brabo. Parece que o negócio aqui é brabo. Nenhum deles, tipo, independente se eu deixei o Itador ali ou coisa, não pegou a harmonia, tá? É... Tô dando 1.72 de damage. Eu e um sonho, né? Tá, vamos esperar chegar nos... Eu lembro que no 1.30, a gente, tipo, o boss tava com uns 50 bilhões de vida, né, mano? Acho que era isso, né? Tipo, o dano não cresceu absurdamente, né? É... Mas cresceu. Tipo, o que que é legal de você pegar esses personagens, assim, tipo, que nem esse Champion Black Hole? Basicamente, tipo assim, pô, é muito difícil você fazer, por exemplo, um Sukuna com dois Black Hole. E aí você pega... Pelo fato de ter o Sukuna Black Hole ali, você pega um personagem que, tipo, dá a mesma quantidade de dano, tá ligado? Então é esse que é o legal aqui do personagem Black Hole, né, mano? Eu acho que eu vou dar... Eu acho que vai dar bom aqui, hein? Eu acho que vai dar bom, hein? Eu acho que vou dar mais dano, hein? E olha, basicamente aí, só nessa mudança, a gente ganhou praticamente 2 bilhões, né? De coisa ali que a vida do boss desceu 2 bilhões. Ou seja, realmente vale a pena, né? Por mais que seja um personagem aqui comum, né? Eu queria, de fato, mesmo ter pegado um melhor, porque, pô, eu tava confiante. Pô, mano, 23 de Luck, aí eu chego e pego aqui o Meia Bomba, cara. Pô, aí é de machucar o peão, aí é de entristecer. De fato, é interessante você ter, tipo, um time... Você ter um personagem de Black Hole, né? É legal, né? Ainda mais pra, tipo, ter essa facilidade. Mas... E ele é um personagem que ele sempre vai, tipo, acompanhar o dano, né? Porque, por exemplo, pelo que eu fiquei sabendo, eu não sei como é que funciona direito essa questão do personagem de Black Hole. Mas, pelo que eu entendi, parece que, tipo, a porcentagem vai aumentando, entendeu? Então, tipo assim, parece que o... Que o Cosmic, ele dá um pouquinho mais do que o dano. Acho que é isso, né? Não sei. Enfim, mano, eu, tipo assim, conheço bem pouco, né? Sobre o personagem de Black Hole. Mas já vi que, pelo menos, o comum, né? É... Vale a pena. E, olha, eu acabei indo dar uma pesquisadinha pra ver realmente como que funcionam as coisas aqui. E eu acabei descobrindo o seguinte, tá? É... Aqui em Black Hole, o Dio, né? Que é o... O último, né? Que é o Cosmic. Ele dá 100% do dano do seu personagem mais forte. Eu acredito que o Myohawk deve dar 90, até porque o Goku, ele dá 80. Se aqui dá 80, aqui deve dar 70, e aqui deve dar 60. E daí, por isso que o comum dá 50%. O que é legal desses personagens? É que é o seguinte. Basicamente, você tendo... É... Esses personagens... Como eu disse, tipo... Ah, você se matou pra poder fazer, tipo... O... O Gojo aqui. Vamos supor, você colocou ele com Ascension 2. É... Tudo SS. Tipo, colocou no talo que deu. Aí ele tá dando, tipo, 8 milhões de danos. Pra você fazer um Gojo desse de novo, é muito difícil. Aí é mais fácil você pegar um personagem ali e colocar e fazer esse rolezinho, tá certo? Tipo, é que nem eu falei. O Slime, tipo, agora, mano, ele acaba sendo um personagem muito forte pro meu time, né? Porque ele tá dando 2.5 de damage ali, né? Tanto que se a gente for colocar aqui, ó... Ele não mostra aqui que ele tá dando tudo isso de dano, mas, ó, tipo... Ele... Atualmente, ele é, tipo, o meu quinto personagem mais forte, entendeu? Então, querendo ou não, acaba valendo a pena se for parar pra pensar nesse quesito. Se eu tivesse tido sorte de ter pego um melhor, né? Mas eu tive esse azar. Enfim, é um negócio que eu particularmente gostei da ideia, né? Onde, basicamente, você não precisa, necessariamente, pegar o personagem. Você só precisa ter sorte de fazer, tipo, outros iguais do seu mais forte. Enfim, choices. Esses. E aí